Música Que foto cê tá vendo agora? Foto da Dona Maria Sou da Dona Maria e eu Tá bonita aqui, ó Deixa eu ver Caramba, ela tá linda, né, pai? Você também tá jovem, bonitão É, gostei E essa neném aqui é Luciana? É, acho que é a Luciana Que neném, parece uma bonequinha, velho Ai, que meu pai, minha mãe Dona Figena é que ficou bem Até seu Catarina ficou bem Deixa eu ver Dona Figena Até que eu me casei bem, né? Não sei o que vai ser hoje, ó Aqui é você? Não Aqui é o bebê Ah, aqui é um bebê? É um bebê E quem é você aqui? Isso é o tio Cidia Aqui você tá conhecendo você, bebê? Beleza Que beleza que ela gostava de lá Aponta a foto aí pra mim, por favor O sítio era em Tinguá, né? É Tem saudade lá do sítio Aqui é a Dona Maria Eu acho que esse fusquinha aqui era meu Isso aí ficou bonito, lindão E aí você fala que não parece eu É, ficou bonito Pô, igualzinho Ficou tão bonito que não parece você Até que eu era fotogênico, né? E aí Os retrasos saíram bem, né? Aqui E essa aqui É legal ficar vendo essas fotos antigas, né? É bom ter umas recomendações Umas recordações, né? E aqui você ficou bem, ó Cadê? Tá até o Maurício aqui, ó Olha até o Maurício Tá até o Maurício